Mesmo com portões fechados, o estadual não vai voltar no dia 16 de maio. Dois parceiros nossos, o Jean Pablo e também o Rodrigo Santos, comentaram sobre essa decisão do governo do estado de dar mais uma segurada para a bola rolar aqui em Santa Catarina. Boa tarde, rapazes. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, amigos do Balanço Geral. Eu vou tentar ser rápido e sucinto, Marcelo, porque são vários assuntos para a gente comentar. Primeiro, o governo do estado negou o pedido da volta do futebol catarinense. Acho que ninguém do nosso meio vai reclamar dessa negativa do governador. É compreensível o número de casos assustador a nível de Brasil. Que ponto positivo dessa paralisação? Uma união e demonstração de força dos clubes e também das associações, tanto a federação quanto a associação de clubes. Ontem, nesta reunião que foi feita em caráter de urgência, foi definido que tanto a federação quanto a associação farão um aporte financeiro num grande esforço para ajudar os clubes. E alguns clubes que têm condições, como eu consegui apurar, Havaí e Chapecoense, também vão ajudar financeiramente para salvar Juventus e Concórdia, que não tem calendário para depois, ou seja, não tem orçamento, e terão aí os seus contratos de jogadores, todos vencendo nessa semana, antes do feriado, na quinta-feira. Então, se daqui a pouco, 15 dias adiante, o governador resolve liberar o futebol, esses times não teriam jogadores. Liberou shopping, liberou basquete, liberou vôlei, liberou várias atividades, mas não liberou um campeonato de futebol, que seria feito sobre regras bastante estritas, que estão num guia médico. Agora, cria-se um grande problema. A federação e os clubes vão ter que conversar, ver se vale a pena tocar o campeonato ou não, e, principalmente, como será feito o cálculo para garantir a sobrevivência financeira, principalmente daqueles clubes menores, que não têm calendário no resto do ano, ou que disputam a Série D do Brasileiro, que é um campeonato, por si só, muito deficitário. Tomara que não tenhamos uma quebradeira nos próximos meses. Um abraço. Valeu, Rodrigo. Valeu também ao Jean Pablo pela participação. É uma situação complicada, é uma situação difícil. É claro que a gente tem que aguardar para ver, como eu falei na abertura do bloco. Realmente, a questão da saúde, a questão da pandemia, do contágio do coronavírus, o combate tem que estar em primeiro lugar. Agora, é fato, claro, é notadamente reconhecido isso, que realmente faltou um pouco de respeito por parte do governo do Estado a um setor tão importante da economia, que é o futebol, que é muito mais do que os jogos, do que os jogadores, do que a torcida nos estádios de futebol. Já que, segundo pesquisas, o futebol movimentou na economia brasileira, no ano passado, 761 milhões de reais em impostos. Convenhamos que é muita coisa.